Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, nossa sexta aula. Então, eu tinha prometido para vocês fazer um pequeno conserto do nosso código. O tiro lá embaixo está batendo ainda no nosso player, então vamos arrumar isso nessa aula. Também vamos inserir uma tela inicial no jogo, antes de o jogo começar para valer, para o player. E também vamos colocar alguns sons, o som de tiro, o som de explosão. E aí com isso o jogo vai ficar um pouco mais, digamos assim, animadinho, vai ficar um pouco mais real em relação a outros jogos que a gente conhece. Tá bom? Vamos lá? Então, vou entrar aqui na nossa tela. Vamos então primeiro arrumar o nosso código. Eu tinha comentado com vocês que quando o inimigo 2, que é esse cara que está aqui na nossa esquerda, Quando ele atira, o tiro dele vem até aqui embaixo. E se, caso nós atiramos no inimigo e matamos ele, o tiro ainda está ficando aqui embaixo. Embora ele esteja invisível, nós não estamos vendo ele, ele está ficando aqui embaixo. E aí quando o nosso player passa por aquela região, ele meio que colide, né? Então ele bate nesse tiro e aí a gente perde life à toa. Não faz sentido isso. Então o que temos que fazer? Então, quando o nosso inimigo 2 morrer, o tiro dele tem que ir para perto, tem que voltar para a sua posição original. Vamos lá ver como que isso está no blocos? Vamos lá. Então, nossa, quanto código, hein, gente? Vamos lá. Vamos tentar localizar aqui. Então aqui é o screen 1, menu, tal, tiro inimigo 2. Olha aqui, hein? Quando o tiro inimigo 2 alcançou a borda, não é isso, tá? Porque não é quando ele alcançou a borda. Quando inimigo 2 colidiu, mas esse aqui é o inimigo 1. O inimigo 2 colidiu com o tiro player, aí o que vai acontecer? Ele vai lá para o Y3. Então, nessa hora aqui, a gente tem que mandar também o nosso tiro. Ajustar o Y do nosso tiro para lá para cima. Aqui é o tiro inimigo 2. Porque daí se ele colidiu com a nave, a gente perde 10 de vida. E aí a gente faz um outro teste aqui para acabar o jogo, tá? Tempo inimigo, tempo inimigo. Alcançou a borda. Aqui, ó. Peraí, mas, ó. Quem está ajustando o tiro... No tempo inimigo 2, né? O nosso tempo inimigo 2... Ah, tá. Ele só ajusta as coisas se o inimigo estiver falso, daí passa para o verdadeiro. Por isso que está dando pau, né? Porque repara aqui, ó. Assim que ele ajusta o inimigo 2 para o verdadeiro, o tiro inimigo 2 para o verdadeiro... Aí ele... Ele vai fazer esse ajuste do inimigo 2 aqui, do X. Nossa, tá. Também... Tá bem... Como posso falar aqui, né? Complexo, né? Tá bem ajustadinho aqui os nossos códigos. O tiro inimigo, ele sempre está mudando... Ele sempre está andando com... O que que talvez esteja acontecendo aqui... É que o... Embora o tiro inimigo 2 fique invisível... Ele anda com aquela velocidade dele, né? Se a gente olhar aqui no designer... O tiro inimigo 2... Ele tem aquela velocidade, né? Então... É... Vamos ver se isso funciona. Eu estou com medo de... Mesmo a gente ajustando... O Y dele... Do tiro 2... Para ficar lá em cima... Como ele tem velocidade... Ele vai continuar andando para baixo, entendeu? Aí... Vai bater de novo... Possivelmente, né? Vai bater de novo no nosso player, né? Então... Putz... Eu acho que vai ter que fazer um negócio... Que eu não tinha pensado... Vai ter que reajustar a velocidade para zero... Porque daí ele não anda... E aí quando o inimigo 2 reaparecer... Aí a velocidade volta para 30... É, gente... Acho que vai ter que ser isso mesmo, hein? Então, ó... Vamos lá... Se o inimigo 2... Levou... Então... A gente tem que ajustar isso... Sempre que o inimigo 2 sumir da tela... Primeiro, então... Quando o inimigo 2 sumir da tela... Ele some em duas condições... Quando ele leva um tiro... Ou quando ele alcança a bordo... Nessas duas condições... O que a gente tem que fazer? O tiro dele vai ter que voltar lá para cima... E a velocidade dele vai ter que ficar zero... Beleza? Então vamos ajustar esses dois pontos... Então... Nesse caso aqui... Se... Colidiu com o outro... E esse outro foi um tiro para ele... Aí, ó... Tá vendo? Ele fica com o falso... E aqui... A gente vai ter que botar, então... Vamos lá... Vamos pegar aqui o nosso... Tiro o inimigo 2... Tiro o inimigo 2... Ajustar visível... Tiro o inimigo 2... Vou botar aqui embaixo, ó... Embaixo, rapaz... Beleza... Aí eu copio esse falso aqui... Duplicar... Caiu aqui embaixo... Beleza... Tiro inimigo 2 ficou falso... Agora... Eu vou duplicar esse cara aqui... Bota aqui embaixo de novo... Agora... O tiro inimigo 2... O que eu quero... O parâmetro que eu quero mudar dele... Não é mais o visível... E sim... O... Y... Aí esse falso não serve mais... Joga aqui no lixo... Aí eu duplico esse cara aqui, ó... Ops... O que eu fiz isso? Remover... Ah, é comentário... Inseri um comentário... Tá... Vamos lá... Por favor... Duplicar... Ok... Qual que é o Y que eu vou pôr? O Y que eu vou pôr... É o mesmo Y que eu tenho aqui no designer... Inicialmente... Né... Tá bonitinho aqui... Qual que é o Y que ele tá... 37... Então vamos usar o mesmo Y... 37... 37... Beleza... Ótimo... E agora... Nós temos que duplicar de novo isso aqui... E o que que eu vou ajustar agora? A velocidade... E a velocidade vai virar zero... Então... Quando colidiu... Com o tiro do player... Hum... Não pode ser aqui, gente... Sabe por quê? Porque se... Vamos supor... O inimigo tá atirando... Atirou... Aí o tiro tá no meio do caminho... E eu tô com aqui... E atirei também... E acertei o inimigo... Antes do tiro baixar... Atingir até lá embaixo... O tiro vai sumir no meio do caminho... Faz sentido isso? Hum... Acho que não, né? Então... Na verdade... É só quando o tiro do inimigo... Alcançar a borda lá embaixo... Ou... O tiro do inimigo dois... Bater na gente... O tiro do inimigo dois... Colidiu com a gente... Aí... Aqui, ó... É isso aqui mesmo... Então vamos lá... Desfaz tudo aí, ó... Olha que legal... Você virou? Eu peguei aqui, ó... Nesse bloquinho... Todo esse bloquinho aqui... Mantém ele aqui, ó... Deixa ele guardadinho aqui... A gente vai usar ele inteiro daqui a pouco... Então, ó... Tá vendo? Quando o tiro do inimigo dois... Já bateu na nave player... A gente já tá setando ele pra falso... Só que não basta setar ele pra falso... A gente também tem que setar... O Y... Pra 37... E a velocidade... Pra 0... Beleza... Ótimo... Por que que eu mantive esse bloquinho aqui? Porque tem aquela outra condição aqui de cima... Tiro inimigo dois... Alcançou a borda... Tiro inimigo dois... Alcançou a borda... Se ele ainda tiver verdadeiro o inimigo dois... Ou seja... O inimigo dois ainda tá lá em cima... Ele não morreu... Ele vai lá e dá outro tiro... Então isso aqui... Alcantece outro tiro... Beleza... Agora... Se o inimigo dois... Não tá mais visível... Aqui ó... Tá vendo? Essa condição... Ele deixa de ser... E também... Tem que ganhar esses dois aqui ó... Deixar aqui mais pra cima... Pra vocês visualizarem... Isso aqui... É lixo... Então... Joga aqui no lixo... Dá dois cliques... E a gente vem de novo... Voltou... Então tá gente... Ó... Recapitulando... Quando eu tiro do inimigo dois... Alcança a borda... Ele tem que sumir... Se... Ele some... Né? Aí o que que acontece? Se o inimigo dois... Tiver ainda verdadeiro... Na verdade ele não some... Ele volta lá pra cima... Né? Ele ganha um novo X... E ganha um novo Y... Conforme o inimigo dois... Beleza... Se o inimigo dois... Morreu nesse meio do caminho... Ele vira falso... O tiro... O tiro vai lá pra cima... E o tiro fica com velocidade zero... Beleza... Agora gente... Se eu seto essa velocidade pra zero... Ela tem que recor... Voltar pra C30, né? Então o que que eu vou fazer aqui ó... Quando que ela volta pra C30? Eu duplico aqui... Vamos deixar aqui no cantinho... É... Ela volta pra C30... Quando o inimigo dois... Aparece... Né? Então... Quando que o inimigo dois... Aparece? O inimigo dois aparece lá no... No... No disparo do inimigo dois... Aqui ó... No tempo inimigo dois ó... Então... A gente pega esse cara aqui... Vamos trazer aqui mais pra baixo... Só pra gente estudar aqui bonitinho... Opa... O que que eu fiz? Nossa... Ah tá... Eu mexi aqui nesse negócio aqui... Beleza... Então... Beleza... Olha lá... Vamos analisar aqui... Tempo de inimigo dois... Disparou... Ou seja... O inimigo dois... Pode estar... Pode ter que aparecer de novo... Se... O inimigo dois... A visibilidade dele tá falsa... Ou seja... Ele vai... Reaparecer... Aí nesse momento aqui ó... A velocidade do tiro dois... Porque aqui tá vendo ó... Ele aparece com o inimigo dois... Aparece com o tiro do inimigo dois... E a velocidade dele tem que ser quanto? 30... Show... Agora ficou legal... Agora ficou bem legal... Porque daí... O Y... Por que que eu não tô mexendo no Y aqui? Porque o Y já... Já tá ajustado né gente? Então o Y já tá conforme o... O que o... A gente... Programou aqui... Quando ele sumiu... Na hora que ele sumiu... O Y fica lá em cima... E como a velocidade dele tá zero... Ele não vai se mexer... Ele vai ficar lá em cima pra sempre... Até ele reaparecer... Né? É... O que tem que ajustar aqui... Que eu acho que não tá ajustando ali... Aí... Vamos ver aqui... Aqui a gente não tem um tempo... Pro... O tempo do... Do tiro né? Então só por via das dúvidas... O que que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar esse aqui gente ó... Duplica esse aqui ó... Tiro inimigo dois Y... Que tá ajustando pra 37... E aqui nesse bloco... Que a gente acabou de inserir né... O tempo... Quando o tempo inimigo dois disparo... O que que eu vou fazer? Eu vou ajustar o X dele... Por que que eu vou ajustar o X aqui? Porque lembra que o X do... Do inimigo pode ser vários valores... E aí ó... A gente vai botar aqui ó... Tá vendo que ele sorteia... Aqui no final ó... Então ele faz aqui... Aquele sorteio do inimigo... Do X do inimigo né... Então... Depois que ele ajustar aqui... Eu vou dar o mesmo X pra ele... Certo? É isso que a gente faz aqui né... A X mais 10... Então eu vou duplicar esse aqui ó... Ó... Ah... Porque X mais 10... Pra ele ficar bem no centrinho ali do inimigo ó... Então ó... Repara aqui gente ó... Nesse bloco aqui... Quando o tiro inimigo dois alcançou a borda... Tem esse bloco azul aqui ó... Que é onde a gente tá ajustando a posição do tiro... Em relação... No X dele... Então eu duplico esse bloquinho azul aqui... E vou levar lá pra baixo... Então aqui... Mais pra baixo... Então a gente acabou de inserir... Esse bloco aqui ó... Dentro desse bloco aqui... Quando o tempo inimigo dois disparo... Aqui no último bloco... A gente botou como a última linha aqui ó... Tiro inimigo... X... É 37... Porque 37 era o Y... Então joga fora esse 37... E bota esse bloquinho aqui... Beleza... Então... Agora ficou ajustadinho... Agora ficou... Show de bola... Tá... Eu não vou... Não vou testar aqui... Ou testo... Vamos testar... Vai... Vamos testar... Porque... Não sei né gente... Então... Pode ser que tenha algum problema... E a gente já descobre agora... Então deixa eu pegar meu... Minha máquina... Meu celular... Mega Power... Leitor de QR Code aqui... Já vamos testar isso aí... E agora... Depois disso... A gente vai inserir as telas... Melhor... A tela... Inicial... Fiz uma imagem meio da hora... Também... Ah... Eu fiz uma outra imagem... Para a gente usar de fundo... Eu fiz duas imagens... Daí vocês escolhem... Essa imagem que vocês quiserem... É... Também... Trouxe alguns sons... Para a gente pôr dentro do jogo... Então vamos lá... Olha... Quase que eu apertei o OK aqui... Boa noite... Boa noite... Tá fazendo o download... O OK... Instalando aqui agora... Eu já estou na versão 24... Já fizemos 24 instalações... Já... Me parece que foi tudo isso... você pensa bem, 24 dividido por 6 dá 4, né, mais 4 por aula se bem que é, divide por 7, 6 dividido por 5, né porque essa é a primeira que a gente está fazendo aqui ok, olha lá então aqui game over eu quero tentar matar o inimigo 2 aqui, ah, levei um tiro dele ó, mas funcionou, hein ó, estou andando aqui na tela inteira olha só, não estou levando tiro dele cara, o inimigo 2 está difícil, hein quero ver vocês matarem o inimigo 2 sem levar tiro rapaz ó tá muito bom, muito bom ficou muito massa ficou perfeito ok então vou sair do jogo aqui fechar o joguinho fechou beleza vamos continuar então então vamos lá agora vamos no designer então o primeiro ajuste aqui, gente que eu vou recomendar para vocês é a tela de fundo aqui, né então vamos fazer o upload aqui então reparem que eu vou mandar aí para vocês ó, desses dois arquivos o fundo space 2 e o fundo space 3 o fundo space 2 ele tem 880 por 870 né, uma resolução boa aí eu acho que vai atender a maioria talvez nem todos talvez os resolulares que estiverem aí perto de mil pixels já vai ficar um pouquinho esticado mas não é um tanto assim e essa aqui 960 por 768 é que o 960 é nessa direção, né senão daria hum vou até tentar em girar ela, hein nem pensei nisso eu vou fazer o seguinte eu vou girar ela aí ela fica com 960 de altura aí antes de mandar para o Rafa aí vocês usam ela também ok no caso aqui eu vou usar essa aqui porque eu acho ela mais bonita fundo space 2 ok fundo space 2 está aqui embaixo e aí aqui, ó então o campo de jogo selecionado vai ser o fundo space 2 ok ó rapaz olha que da hora ficou esse fundo ficou muito massa ficou muito massa beleza e aí vocês fazem aí o que se vocês acharem legal ajustam do jeito que vocês quiserem ou essa ou a 3 ou mantém a 1 conforme a gente já estava usando tá beleza então vamos lá agora vamos adicionar uma tela qual que vai ser a tela o nome dessa tela vai ser início sem acento por favor, tá início sem acento porque acento costuma dar pau em programação ok criamos essa tela então vamos ver aqui tela início tá aqui ótimo então como que a gente vai tratar nessa tela aqui eu pensei no seguinte assim que abre o jogo essa tela entra né ela que vai aparecer e aí vai tocar a musiquinha e além disso vai aparecer um botão ali iniciar o jogo e aí assim que aparecer a pessoa clicar nesse botão troca pra tela screen one tá agora o que eu tô só preocupado aqui é como que ele sabe que essa tela é a principal né é a digamos assim aquele principal eu tinha escrito eu tinha escrito eu mesmo né não foi o jogo não foi a que o app inventor que deu vamos ver aqui vamos tentar beleza então início o que que a gente faz a gente carrega a nova imagem agora vocês vão ver a imagem que eu criei aqui ficou bacana hein gente aqui ó tela inicial olha que bacana a nossa tela hein tela inicial carregou aqui ótimo ótimo a imagem de fundo a imagem de fundo tela inicial retrato retrato ela não pode mexer não pode não mostra a barra de estado título não visível ficou mais legal né é que mais cor de fundo vamos deixar o preto aqui just in case caso no celular de alguém aí apareça alguma coisa e beleza agora vamos botar o botão né botar o botão o botão vem aqui mas olha lá onde está esse nosso botão ô botão por que que você está aí porque eu tenho que fazer um preenchimento vertical aqui em cima então vem aqui ó organização e bota uma organização vertical aqui ó em cima do botão aí essa organização vertical ela vai ter a altura que eu quero deixar o botão pra baixo entenderam então vamos lá qual que é a altura aí a gente vai ter que preencher com pontos aí novamente cada celular vai vocês vão ajustar do jeito que vocês quiserem vamos ver aqui ó por exemplo eu vou botar 100 não ficou legal vou botar 250 ficou quase agora eu vou botar 300 aqui agora ficou bom mas Kleber ficou ficou essa quadradão cinza aí então eu venho aqui cor de fundo nenhum beleza aí aqui no início ó gente eu venho aqui ó em alinhamento horizontal boto centro aí ó todo mundo entrou pro centro agora esse cara aqui ele tá com essa linha preta aí será que ele vai ficar aparecendo no nosso jogo hein hum sei não já já a gente vê por via por via das dúvidas por via das dúvidas eu vou botar aqui ó preencher principal aí se aparecer linha vai ser lá pra pro lado tá o problema é que ficou uma linhazinha preta aqui em cima e uma linhazinha preta aqui do lado vamos ver aqui o que vai acontecer ok vamos pro nosso botão nosso botão o que que vai estar escrito nele texto o nosso velho e famoso start 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 the game o game start só start né não vamos ficar inventando moda não beleza se vocês quiserem pode mexer na cor pode mexer na fonte pode mexer no tamanho eu vou deixar assim vamos ver aqui a cor de fundo se ficar preto aí eu tenho que mudar a fonte né a cor do texto amarelo aí ficou melhor ficou mais bonitinho né é ficou bem melhor ok só mexer no tamanho da fonte para 20 ah melhor ainda hein melhor ainda ótimo e a e o tipo da fonte dele arredondada família da fonte um ano espaçado a gente estava usando né é ficou bacana bacana mesmo ótimo legal gente então vamos lá agora quando vamos aqui também botar o nosso som então a gente vem aqui em mídia pega aqui ó o som tá vendo e joga aqui no meio aí o som vai ter caído aqui embaixo ó som 1 vamos renomear esse som aqui para início início de novo vou botar som underline início tá aí o que que eu vou fazer aqui eu vou enviar o arquivo de som quem que esse cara ia vai estar aqui nessa pasta sounds vou chaputar esse som abertura tá ok ele está enviando enviou ali aí eu venho aqui e pego o abertura ok esse intervalo mínimo eu não sei o que significa vamos ver aqui ó reproduz áudio tal fonte esse aqui é ó olha aqui que legal ó esse componente é melhor para arquivos de sons curtos ah então ó enquanto e enquanto o componente tocador é mais eficiente para arquivos longos então esquece isso aqui ó então vamos apagar apagar o tocador aqui a gente joga aqui no meio tocador 1 deixei esse nome mesmo ah olha aqui que legal ó então qual que vai ser a fonte vai ser a abertura ok volume vamos deixar 50 mesmo tocar somente o primeiro plano não sei e repetir tá ok parece ok então vamos lá no blocos agora então aqui no controle não aqui no início aqui ó quando início inicializar ó o que que vai acontecer a gente vai iniciar o tocador 1 a gente beleza só isso né ele vai começar a tocar música mais nada ok quando o botão 1 foi clicado a gente tem que parar a música tocador 1 parar para não ficar tocando a música depois e a gente tem que trocar de tela abrir outra tela abrir outra tela na verdade aqui eu quero pôr um delay hein será que a gente bota consegue pôr um delay vamos ver se existe aqui ó break é não tem delay já vai direto então quem que é o nome dessa tela a gente vem aqui põe aqui né o texto qual que é o nome da tela screen 1 screen 1 ok gente eu acho que se a gente carregar o jogo do jeito que tá essa tela vai ser a inicial vamos ver vamos ver se funciona vamos lá quanto tempo de aula já deu 35 minutos tá indo bem aí depois a gente só insere os sons dos tiros e do da explosão e acabou a aula tá bom por hoje uma aula mais tranquila mais de de ajuste visual aí e aí pra pra última eu acho que vai ser a última aula né gente vamos ver a gente ficou de inserir ainda as fases um possível inimigo 3 e a tela final de zerar é eu acho que vai vão ter mais duas aulas ainda então vai ser mais uma aula pra gente inserir pelo menos o inimigo 3 né e aí depois a gente o inimigo 3 e uma tela final tela final não sei porque a tela final faz sentido mais com as fases do jogo né então a gente insere na próxima aula inimigo 3 faz algum ajustezinho talvez de som ou de música que a gente queira aí e por último a gente insere as fases a gente pensa aí na dificuldade do jogo como que ela vai ficar no seu final né ok gente fazendo download aqui eu nem mostrei a musiquinha pra vocês né vamos ver aqui vocês vão ouvir agora no jogo já direto ok instalando abrir é ele já foi pra tela do jogo já ele não abriu naquela nossa tela ali mas olha esse fundo ficou muito bom esse fundo ficou animal gente agora sim o jogo putz grilo ganhou qualidade absurda nossa que legal esse jogo então eu tenho que pensar eu acho que vai ficar essa outra tarefinha pra mim também em pesquisar como que essa tela aqui aparece pra primeiro né como que a gente faz ela ser a primeira né ela tem que ser a primeira do jogo será que acho que aqui ó é só aqui é só relação a essa própria tela aqui né eu não eu não eu não tenho é sabe sabe que tá me incomodando aqui ó é eu temia isso e a gente vai ter que ver como que vai ajustar porque aqui ó e se foi isso mesmo estamos ferrados vamos ver o que a gente faz no screen 1 quando eu venho pro screen 1 e tô selecionado ele aqui em cima repara que ele tem o nome do app e tal eu acho que ela é sempre a primeira tela que ele vai abrir e aí meu amigo ela tem muito mais opção aqui ó eita eita nós título não visível ó gente nessa tela aqui o título é não visível ele tava visível eu tava reparando aqui também tutorial versão nossa gente vamos ter que repensar isso hein como que a gente faz pra ajustar isso eu vou ter que quebrar a cabeça tá eu vou quebrar a cabeça depois e passo a solução pra vocês fiquem tranquilos ok então vamos lá vamos falar de coisa boa vamos colocar os nossos sons então lembra que a gente viu agora há pouco aqui no mídia que o som esse player som é pra sons curtos e o tocador é pra música como o som do tiro e da explosão são bem curtos a gente vai usar eles a gente bota aqui o som botar no meio da tela aqui Clever apareceu o som aqui então eu peguei dois tiros o tiro pro inimigo e o tiro pro nosso player então bota dois sons e um tiro de explosão e bota mais um som então som 1 renomear tiro player som 2 renomear tiro inimigo e o som 3 renomear explosão sentiu por favor beleza ótimo então agora vamos subir as nossas mídias então vamos lá enviar arquivo eu escolho aqui dá pra escolher mais de um? não então vamos 1 por 1 explosão enviou enviar arquivo escolher shot inimigo eu coloquei em inglês e enviar outro arquivo shot player beleza arquivos enviados então o que que eu faço agora? eu venho aqui gente ó esse intervalo mínimo é o quanto que ele toca né então todos os meus sons deixa eu ver aqui conferir mas eu acho que todos eles estão com 1 segundo de duração ah esse aqui tá com 2 esse aqui tá com 1 e esse aqui tá com 2 então na dúvida vamos manter 2 pra todo mundo o que que eu tô falando? eu venho aqui ó tiro o player tá vendo? tiro o player propriedades e vou botar 2 mil porque é o tanto de milissegundos que ele vai tocar tiro o player então é o nosso vem aqui pra baixo shot player ok aí eu venho aqui tiro inimigo boto 2 mil também shot inimigo ok e explosão 2 mil opa ponte explosão ok beleza gente e aí agora a gente tem que ir aqui no blocos e ajustar quando que esses sons vão acontecer então os mais fáceis primeiros são os tiros né o tiro olha só que legal quando ele alcançou a borda ele eu acho que o que que vai acontecer o primeiro tiro vai ficar sem som mas daí a gente pode repensar depois como que a gente faz isso então toda vez que ele alcançou a borda o tiro vai voltar lá pra cima né no caso aqui é o tiro player é o contrário ele alcançou a borda lá de cima e vai voltar lá pra baixo então quando o tiro player voltar lá pra baixo eu toco o som então eu venho aqui gente pego o som mais pra baixo eu tô falando do player então eu falo do tiro player eu venho aqui ó chamar tiro player tocar eu espero que ele toque uma vez só e não fique tocando um monte de vez né vamos ver aqui o que vai acontecer e a mesma coisa agora eu tiro inimigo 2 alcançou a borda aqui ó quando ele voltar pro inimigo Y então eu venho tiro inimigo tocar beleza e agora as explosões quando que a gente explode quando a gente matar os inimigos né a gente a gente mesmo explodir a gente vê depois a gente pode pôr um outro som diferente então quando o inimigo 2 colidiu com o tiro player ele vai vai sumir e nessa hora a gente vai tocar o som da explosão explosão tocar eu vou botar aqui ó tá bom antes dele sumir até e a mesma coisa com o inimigo 1 inimigo 1 colidiu com o tiro do player explosão tocar antes dele sumir vamos ver se funciona gente então vamos lá mais uma vez que é em code e vai ficar grande o nosso jogo agora hein e eu vou ter que achar a solução pra aquele nosso problema sabe o que eu acho que vai ter que acontecer gente a gente vai ter que fazer uma baita de uma de uma mudança a gente vai ter que inverter todos os comandos que estão aqui lá pra aquela outra tela e os comandos que estão na outra tela pra esse aqui nossa nossa tô com preguiça só de pensar nisso já se se eu não tiver nenhuma outra ideia mirabolante porque realmente essa screen 1 é a tela que ele usa pra abertura e não tem jeito o jogo tá ficando mais complicado e a compilação tá demorando mais aqui vamos lá se eu não tiver ideia ok fazendo download instalando aqui vamos abrir vamos abrir vamos abrir vamos abrir estamos ouvindo olha lá olha lá olha o que eu falei pra vocês olha é gente eu vou ter que eu vou deixar vocês usarem aí mas o que eu vi de problema aqui foi o seguinte o tiro tá com um som muito longo e a gente tá dando muito mais tiro do que o tamanho do som entendem então vou ter que repensar isso vou ter que ajustar o tamanho desse arquivo do tiro então vamos lá deixa eu anotar minha listinha de tarefas aqui tela inicial feita mas temos que reconfigurar ajustamos o tiro ali invertido no quando o tiro tá lá embaixo ok os sons inserimos mas eu tenho que mudar então deixa eu pegar uma nova um novo papel aqui então pra próxima aula gente o que eu vou fazer a gente vai trocar o som dos tiros para mais curtos tem que ser bem curtinho mesmo um negócio muito rápido arrumar tela inicial e vamos pensar eu acho que vai dar pra colocar o inimigo 3 tá essa aula não evoluiu tanto infelizmente mas a gente conseguiu consertar alguns probleminhas conseguimos consertar a tela de trás essa tela aqui eu achei muito bonita ficou bem legal mesmo a gente conseguiu inserir essa tela de início aqui que tá bem bonita também mas infelizmente não tá funcionando mas a gente vai fazer funcionar fiquem tranquilos tá e por último a gente conseguiu colocar alguns sons né aqui na tela screen 1 colocamos aqui os sons colocamos eles pra serem tocados nas horas certas só que infelizmente não não deixa eu ver se ele toca a explosão legal vamos ver aqui vamos tentar aqui ver se vocês ouvem também vamos ver se eu tenho que mexer alguma coisa na explosão tentar matar alguém aqui aqui ó vocês ouviram mas eu matei dois ao mesmo tempo ó matei outro a explosão preciso mexer também ah bem lembrado o menu aqui o botão menu o botão menu vai ter que ir pra uma tela que a gente vai fazer ou reiniciar ou continuar meio que eu vou mudar a gente pode mudar o nome desse botão menu pra botão pause né que ele pausa o jogo e aí a pessoa pode voltar pro jogo normal ou reiniciar o jogo tá então tá e aí a gente faz essa função depois e a explosão trocar explosão pra mais curta também beleza gente então tá valeu aí por mais essa aula a gente evoluiu mais um tiquinho não foi tanto igual a última aula mas ele evoluiu mais um pouquinho o bom é que as partes dos tiros aqui dos sons né já estão posicionados é só trocar o arquivo depois aí fica show de bola beleza gente então tá então é isso aí mas mais algumas duas aulas eu acho que no máximo três a gente fecha esse nosso projeto e aí já começa a pensar num próximo beleza grande abraço pra vocês se cuidem e até a próxima aula e aí Obrigado.